As minhas bandeiras são em defesa da vida, da família e da liberdade. Olá, sou o deputado estadual Maurício Peixer, da região norte de Joinville. E a minha bandeira de trabalho principal é em defesa da vida, principalmente contra o aborto, a favor da família, pela liberdade religiosa, mas também luto pela saúde, o direito da pessoa. Os direitos adquiridos da pessoa são fundamentais para a nossa vida, para o bem-estar, pela qualidade de vida. Então, luto por essas bandeiras para fazer do meu mandato o atendimento a você. Conte comigo, me acompanhe pelas redes sociais, especialmente pelo YouTube e também pelo Facebook e pelo Instagram.